Quem me segue aqui no canal sabe que eu estou há muito, muito, muito tempo tentando comprar o Skyline abandonado do China. Esse Skyline que foi o verdadeiro achado aqui no Brasil e está nesse estado de deploração. E para quem não conhece, esse carro é um carro muito raro aqui no Brasil. É um Skyline R34, igual do filme Velozes e Furiosos. É um carro que veio diretamente do Japão e está ali sendo sofrido. E surrado pelo tempo. E eu já tentei comprar diversas vezes esse Skyline do China, porém o China não vende. Eu já ofereci até mesmo muito, mas muito dinheiro e o China não quer vender o carro para mim. Porém o China falou que gosta de fazer rolo, ele queria fazer uma troca. Ele venderia o carro para mim se eu desse um outro carro para ele. E eu já tentei diversas vezes, já levei um Gol para ele, ele não quis. Já levei dois carros para ele, que foi um Corsair e um Fusca e ele não aceitou. Então agora não vai ter mais para onde ele correr, pois eu vou levar ele na loja de carros. Para ele escolher o seu próprio carro para trocar o Skyline abandonado. Fala galera, é Renato na área. Beleza, muito beleza. Porque quem está aqui comigo, dá um oi ali para a câmera, China. Estou vendo. Estão vendo. Um oi, China. Um oi. Galera, é o seguinte. Estou levando o China, mas consegui tirar o homem de casa. O homem da... Ele fala que é um sítio lá, né? É uma chácara? Chácara. É um ferro velho, galera. É. É? Chácara. É um ferro velho. É. É um ferro velho. Não. Chácara. É uma chácara. E é o seguinte. Hoje, China, eu vou te levar no lugar para você escolher o carro que você vai querer para trocar no Skyline abandonado. Que você fala que ele é abandonado, mas não é abandonado, né, China? Não. Ele é cuidado. Ele é cuidado. É. Só está surrado, né? É, ficou no tempo, né, meu? Vai surrando. Mas é só lixar, você falou, né? É. Lixou ou está novo? Arrumou, ficou zero. E é o seguinte, cara. Então, eu estou levando aqui o meu parceiro de confiança, né, mano? Aqui, ó, na Classic Car, aqui do Marese, aí, ó. Ó, ó aí, China. Já tem uns bagulho que você gosta ou não? Ô, China, você escolhe um baratinho, viu? Hã? Será que eu vou embora de carro hoje? Pode ser que sim, China. Pode ser que não. É que aí tem uns carros caros, né? Se for caro, eu não vou querer, não, China. Sabe o que eu estava pensando? Sabe que eu estou quebrado, né, meu? Estou sem carro para ela banhada. Estou sem caminhonete. Você acha que é só caminhonete, cara? É barato. Mais barato que um carro aqui, não é verdade? É. Para isso, é mesmo. Ó, China, você está com muita história triste, viu, China? Meu carro aqui, eu vou levar amanhã no mercado, caminhão. Eu estou desse jeito, porque, ó, os dois caminhonetes que eu usava, está ruim. China, ó. Será bom, mano? Aqui tem vários carros. Ah, mentira que você tem um Mustang aqui, mano. Não, você tem que tirar esse carro daqui, cara. Sabe por quê? Porque vai com o véio que é e eu não vou dar. Ô, véio, viado. Você não lembra de mim? De onde? Você não lembra mesmo? É que eu falei para ele, a cabeça serve muita coisa, né? Espera aí, vamos ver se você lembra agora. Olha ele! É, ó, véio, o véio mais rolista da história. É, me fala da história dele, vai. Não, mas eu conheço a fama dele. Não tem picareta maior que esse véio aqui. É mesmo? O mais gosta de um rolo. Ele falou que gosta da rolada. É, rolada. É mesmo, Chile? Ele gosta da rolada. Eu gosto de apanhar a rolada. Você não lembra da VEG, né, fez um rolão? Ei, ó, vai virar uma putaria esse vídeo aqui. Vai virar o... Galera, é o seguinte, Marese. Fala ali. Vamos lá. Vamos, o que você precisa? Falando em carro... Galera, eu compro minhas motos com o Rossi e todos os meus carros eu compro esse cara. Carro novo, carro L, é esse cara que comprou muito. tudo, mas é verdade. Eu compro tudo com ele. Você acompanhou a história do escalera abandonado? Estou acompanhando. Ele quer um carro, entendeu? Para a gente fazer um rolo. Vamos apresentar as naves que tem aí que você acha que vale aquele carro, né? Não adianta também que você tem uns bagulho aí que... É, aí tem que ver o que é o valor que ele quer, o que você quer pagar, mas tem que chegar no meio. Eu estou aqui para... Tem que ver quanto ele quer pagar. Ele pediu três carros, ou Maverick, ou Opala, ou Charger. Mas apresenta algo, tiver algo aí de... Às vezes ele se encanta com alguma coisa. O Chevette, né, China? Não, o Chevette eu não gosto. Você vai se apaixonar hoje. Eu faço sem gostar, China. Você quer apostar quanto? Eu tenho todo carro velho, cara, que já está... Mas carro velho é diferente de carro antigo, China. Então, mas é carro antigo. Carro antigo, é coisa boa. E os meus carros, tudo que eu trabalhei. Eu trabalhei, deu problema, deu problema. Acabou com ele, aí você encostou lá. Esse vídeo vai ser demorado, porque o China é resenheiro, mano. Vem, vem, vem. Ele é resenheiro. Vem, vem. O China falou que gosta de Fusca, China. Fusca zero, China. Quanto que vale esse Fusca? Para você, para o Renato, eu faço, ó, 35. É zero. Dá olhada. Olha aí, Fusca zero. Escolhe um Fusca, China. Escolhe um Fusca, vai, China. Olha, é sua cara, China. É couro, China. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, a Brasília é placa preta, olha lá. Espera aí, China, você não gosta de Fusca? Eu gosto de Fusca. Brasília eu não gosto. Mas você já viu essa Brasília? Placa preta, China. Ô, Maré, você vai lá, tem que ser um carro barato? Não, vamos arrumar um carro para ir para o China, vamos arrumar três carros baratos para ele hoje. Preço de um, vai comprar três. Você quer um Fusca dos caras abandonados? Você quer um Fusca desses dos caras abandonados? Você falou que você não gosta de Chevette. Pode ser esse aqui, pode ser esse. Esse é legal? Você gostou desse? Você não falou que não gosta de Chevette, mas deixa eu apresentar um Chevette para você. Pode ser? Vem cá, aqui, ó. Parece que ele estava querendo Fusca, né? Olha aí, ó, tá vendo? Ele já desculpa, que é uma nova área. Aqui, ó, vermelho e bonanza, codorninha, manual, nota fiscal, chave reserva, nota da primeira revisão, da segunda revisão, placa preta, China. Dá uma olhada aqui, Chevette, coisa mais linda, China. Bateu, pegou, China. Bateu, pegou. Não gostou? Não, bonito. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, a frente é do carro, tudo original, rapaz. Plaquinha preta, China. Vou mostrar o cofre para você, China. Lá, ele. Vou mostrar o cofre para você, China. Aí, China, olha aí. Olha o cofre, olha o cofre ali, China. Gostou, China? Viu o cofre? Você quer um cofrinho ou quer um cofrão? Ó. Olha, não, viu? Olha que coisinha boa, seladinha. Mesmo preço para ser do Pupa, 35. Qualquer um que você quiser. Não, mas daí, ó, eu prefiro o preço. Prefero você ter um Chevette. E a pin? Você gosta de a pin? Mas por que você não gosta de Chevette? Por que você não gosta de Chevette? Você viu o quanto de Chevette eu tenho lá no meu quarto? Chevette mói os pés, né, gente? Chevette mói os pés, né? Entra água ali, mói o pé. Ô, China, e um Escort? Por gel, China. Por gel. Por gel. Ele liga aí. Até o bom detentor desse carro. Pera. Ô, China, mas não vai fazer um negócio bom. Vou te dar um... Aí, Opala. Tá vendo? Eu não falei nada. Vamos lá no Opala, então, China. Que que foi, China? Que que você viu o seu Opala aí? Esse é 92, China. Diplomata. E aí, China? Eu tinha um 6,30. Eu vendi aqui. Ah, esse aqui é 4. Deixa eu ver se tá achado aqui pra funcionar pra você ver. Pera ver. Mas, China, posso te dar um bizu? Que que você vai fazer com um bagulho desse? O quê? Com um bagulho desse o quê? Eu falei minha situação, né? Aham. Eu vou ter que pegar um rabicho pra caramba. Sério? Você precisa de uma caminhonete, então, China? Ah, minha caminhonete... Eu preciso, ué. Minhas caminhonetes estão todas estragadas. Não, mas, China... Esse aqui é 4 cilindros, mas o barulho dele é bonito, quer ver? Ó, China. Ele não gosta. Ele não gosta. O barulho. Você não gosta, China? Eu gosto de carro excelente. Ele é de bolso. 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 É 4 cilindros. É 4 cilindros. Os caras estão dando manutenção. O que é isso aí? Motor Ford. Motor Ford. Motor Ford do quê? O quê? Eu não sei. Você quer motor Ford 6 cilindros. Ó. É o que é isso aí? É um 4.9 injetado DF1. 240 cv. DF1 no Maverick? No Maverick. Os caras fazem muito isso ou não? Vamos ver. Dá para ligar aí? Só uma partidinha? Vamos ver. O que é isso aí? Injetado, China. Olha. Esse é legal. Olha aí, China. Esse você gostou? Está no V8, né? É. Ixi, lá o China está batendo já. E esse aqui, China? Você não interessa, não? Um Maverick. Você quer ver oito? Você quer ver oito? É eu, cara. Esse serve. Esse serve. Você lembra que tinha a versão ali? Não, mas não desistei. Monta lá. Não, eu não quero... Eu quero um negócio mais ou menos que... Olha que coisa mais linda, China. Bonito. Olha, cheira. Cheira ele por dentro. Ô China, monta lá no passageiro só para mim ver. Para ver se você falou que teria um. Olha eu. Dá aqui, China. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O China está igual o Pinto do Luiz. Ele está perdido, velho. Perdido. Perdido, perdido. Está em dúvida. Está nervoso. Você viu? Vai, China. Ô China. Ó. Você já teve um desses. Tive três desses. Deu oito. Daí eu tive um quase tudo. Não fazia nada. Ó China, ó. Tem que dar uma bomba de combustível ali. Espera aí. Calma aí. Soltei. Nossa. Você não está aí no China. Deu partido. Não vai. Não. Tem que bater aqui, ó. Gata aí, gato. Segura o freio, freio. Gata aí, gata aí. Gata aí, gata aí. Gata aí, gata aí. Gata aí, gata aí. Gata aí, gata. Gata aí, gata. Deu peito. Mostra! Olha o China, olha o China. Olha o China saindo lá. Olha o China saindo. O Carcagou aí dentro, China. Quem? Carcagou? Renato? Pode morrer. Quem? Ele saiu e falou... Ele saiu e falou, mandou quem? Ele morreu, gato. Tá lá, tá lá. Tá bonita, mas... Tem bastante coisinha pra fazer. O que que tem que fazer? O que que tem que fazer? Deixa eu mostrar. Olha o freio de mão não funciona. Quem falou? Olha, eu tenho alguma peça disso aqui, viu? China, olha esse aí, China. Motorzão. Escanadeço. Só que tem um escanadeço pra fazer, cara. Ai, ele começou a botar defeito. Ele quer coisa boa. Quando é bom, ele que bota defeito. Mas, China, se você decide, pô. Eu tenho uns 80 carros velhos. Você não vai tomar carro velho? Não, eu quero carro que anda. Mas, esse aqui anda? Vamos dar uma volta agora com isso aqui então? Calma, China. Relaxa. China. Eu tenho que ver. Eu já falei. Um Opala, China. Você falou que queria um Opala. Aqui tá um Opala então. O que você queria? O Opala cabeceira, gente. Olha. E aí? Você quer quatro ou quer seis? Não, pra mim é um Opala. Um quatro, seis. Olha, o que que você acha desse Opala? Caracterizado o SS. Não, é uma primeira coisa. Ô, louco. O que? O que? Meu Deus. E o Opala? Aproveita a socar nele agora então, filho. Ah, aliás, é mancada daí, né? Tem que dar um carro que é... Olha, eu quero vender coisa mais cara, mas... Você quer um Fuga, China? Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Ele tá deixando você ver um Opala, cara. É o que nós falamos. Que eu queria um carro da época. Só que as coisas mudou. Tempo agora. Que agora... Peça, manutenção. Tem duas caminhões. Olha, China, é só arrumar o caminhão lá? É uma bandeja lá, para de chorar. Não, não. Mas a Montana, ela travou o motor. Ah, isso aí é barrado, China. E você é um motor ruim também, hein? Olha, sem cilindro, olha. Olha que coisa mais linda, China. Eu sou um profanado. Só que eu fiz esse carro. Você já teve Opala? Não, mais nada. Você já teve Opala desse aqui? Não, não. Mas você... Brilha o zóio ainda? Brilha o zóio ou não? Olha lá, China. Olha o zóio. Vem ver se brilha o zóio aqui, China. Vem. Vai lá, China. De couro, China. Não é de couro, é tecido original, China. Olha lá. Olha que coisa mais linda. Olha lá, China. Olha, Nato. Esse carro está meio certo para mim. Olha aí, ó. Ele já está olhando para a cola. Ele já mudou de ideia, ó. Entendeu? Se o cara for mexer fruto, tem fusca conversível também. Baixa a capota. Baixa a capota e dá para o chifre ficar para fora. O cara foi revocar a minha força com um muque. Estragou. Ele passou... Ah, aí você vai fazer ele conversível. Assim, está aqui. Daí colheu o teto. Peraí, você falou de uma caminhonete. E essa daí não serve, não? Ranger V6. Não cabe nada. Não carrega nada. Você não vale nada? Não, não carrega. Uma F75. Eu estava querendo uma caminhonete para me apanhar carga. Rural. F75. Homem. Homem é difícil de gravar. Eu falei, galera. É difícil. Ele não sabe o que quer. Ele quer um fusca. Tem de tudo. Ele quer um fusca. Não dá para entender. Deixa eu pegar esse fusca aqui. Está feliz. Ele é relíquia. Porque ele não vai trabalhar. Ele é como relíquia. Não, tem que ser um carro que você vai usar. Eu tenho cinco fuscas. Nenhum Pulsona. Não. Funcional. Eu faço conta não. Mas só que está feio, né, meu? Não. Algum funciona, China? Funciona. Agora, se bater, pegou lá, bateu. Não, não estava regulado. O carro que fazia dez anos. Você podia ter seis, você podia desconegar na tua bola. Tem que dar uma reguladinha. Dez anos parado. Não, tem carro lá que é mais difícil. O Chininha é esse aqui, ó. Olha, quando pagarem TV real, tem que pagar a vida, um pouco só ficou lento. Vai lá, vamos lá ver. E esse aqui, China? Já teve um preço? Qual? Esse aqui, ó. Não, esse aí também serve. Esse eu boto. Esse é por nada. Eu boto. Mas quanto você vai dar nessa banheirão aqui, ó? Oh, meu. Esse aqui é um automóvel, meu. Esse embarca, né, China? Ó, esse aqui vale quanto, né? Peraí, peraí. Ele não está falando o valor. Quanto que vale aquele Opala lá? Cento e quinze. Cento e quinze mil. Hã? Aí você estoura o valor dos carregados. Quanto que vale esse Maverick? Duzentos e sessenta. Quanto que vale aquele Fusca? Duzentos e sessenta. O Chevette? 35 também. 39 faz 35. Só que ele quer uma Brasília. Quanto que é Brasília? Não, Brasília não quero nada. 35 também. Brasília não quero. Você que falou que ele é Brasília? É variante, não é Brasília. É variante, né? Quanto que está esse? 120. 120. E esse aqui? 130. Aí, China? 130? Mas daí você volta alguma coisa para o Renato. Tô duro. Você passa um Fusca velho, qualquer coisa. Poxa, mas você não faz dar nisso aqui não? É uma banheira. Isso aqui é um carrano velho. Você já teve um nesse, China? Tive um 73. É o... Farol em pé. Motorzão. 272, 292. Tive um desse aqui. Ah, eu tive... Eu tive três desse aqui na minha garagem, cara. Eu comprei um jacique escape, que era um filho do Rodrigo. Você já fez Vukvuk dentro do carro? Hã? Já fez Vukvuk dentro do carro? Claro. Olha o espaço. Hã? Olha o espaço. No carrano? Olha o espaço. No Fusca? Olha. Não cabe não, China. Mas no Fusca é no... Não é que é lá, faz de não, faz de não. Não, mas China, não cabe nada aqui, China. Como é que é o Paraná? Vai fazer Vukvuk como é, China? Como é que faz, China? Aqui, olha. Começa atenção. Ficando explicando. Como é que é no Paraná do Fusca? É ele... Um Paraná marinho... Ah, China! Hã? Deixa eu ver se dá. Olha o Pindy, olha o Pindy. Lá vem fila da moia. Vem cagar dentro do carro. Ah, tem que dar em China. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui dentro do carro. É uma... É um... Não, isso aqui não dá choque. Pode passar no carro. Isso aqui é... Isso aqui é barco. Você pega? Cento e trinta mil? Cento e trinta mil. Esse aqui é para os seus olhos, China. Certo. Se eu dar isso aqui, você me dá o escalão abandonado. Certeza? Certeza. Absoluta? Absoluta. Mas calma, não vou tirar. Tá passando ele não. Porra, senhor. Olha aí. Sininho, hein? Sininho. O que é a China? Ele deu uma tremidinha atrapalhada. Ah, ele deu uma tremidinha atrapalhada. Mas lógico que tá frio. Acabou de ligar o carro, não é injetado não. É terrível, bebê. É terrível. É terrível. É terrível. Vamos levar ele para dar uma volta com um V8 desse que ele... Correndo banco para lá e para lá. É que eu meti no meu celular que deu problema. Isso é o meu do meu celular. Mas tem uns três. A barba era branca já quando você tinha? Qual era? Não era branca. E esse aqui, senhor? É branca. O China. Tá difícil. Pois é. Mas eu vou comprar um carrão para ele, galera. E eu já tô pegando o jeito dele. Eu já sei o que o China precisa. Eu já sei o que ele precisa. Mas, mano, eu vou apresentar mais uns carros para ele. Para ver se ele vai gostar, se ele vai se apaixonar. Mas lembrando que quem tá patrocinando esse vídeo é a nossa patrocinadora Blaze. E para quem não conhece, galera, a Blaze. Se gosta de jogar com seus amigos e divertir. Eu apresento para vocês a Blaze. Eu vou explicar para vocês rapidão se funciona. E eu já volto. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa patrocinadora Master. Que é a Blaze. Galera, aqui dentro da Blaze você encontra uma infinidade de jogos. Para você se divertir tanto sozinho, tanto com seus amigos. Mas lembrando que a plataforma da Blaze é somente para maiores de 18 anos. Tá bom? Bom, como a Blaze tem vários e vários jogos. Milhares de jogos. Eu vou jogar o meu favorito. Que é o modo Crash, galera. O modo Crash é muito da hora. Porque é um jogo que eu sou bom nele. Tá ligado? O modo Crash nada mais nada menos. É esse gráfico aqui que tá subindo. Tá vendo? Quanto mais ele sobe. Mais aumenta nos números. Mais dinheiro você ganha. Porém, se crashar igual o Crashou aqui. Você perde toda a sua grana. Então é muito importante que você jogue com responsabilidade. Porque na Blaze você pode tanto ganhar dinheiro quanto perder. Então jogue com responsabilidade. Então, galera. Antes de iniciar a gente vai aqui em depositar. Você escolhe aqui o modo Pix. E você já aumenta a sua banca na hora. Como eu tô com uma banca aqui de 2 mil reais. Eu vou colocar aqui 700 reais. Só pra iniciar a brincadeira. Mas você pode colocar um valor que fica confortável aí. Só pra você se divertir. Iniciou, galera. Começou. Tá vendo que o gráfico tá subindo. Mano, quanto mais sobe, mais dinheiro eu vou ganhando. E eu posso retirar o dinheiro em qualquer momento que eu quiser. Eu só tenho que retirar antes de crashar. Então tá vindo aqui. Eu só quero dobrar meu dinheiro. E dobrei meu dinheiro de 700 reais. Eu fiz 1.463 reais. E pode ver, galera. Eu tirei aqui no 2x. Mas eu poderia até 4x. Tá vendo? Aqui crashou de 4,5. Ou seja, eu poderia ir mais. Mas eu quis ser mais cauteloso e mais tranquilo. Só dobrar a grana e tá bom demais. E, galera. Assim que eu ganhei a grana pra me ensacar. Que muita gente me pergunta. Só você vir aqui, ó. Nesse homemzinho. Do lado aqui da sua banca. Você vem aqui em sacar. Coloca seu Pix. E você já saca a grana que você ganhou na hora. Tá bom? Bom, galera. Vamos pro próximo jogo com esse modo Double aqui. Que é um modo que eu gosto bastante. Eu vou colocar aqui também uma quantia. Vou colocar aqui, ó. 800 reais. Tá ligado? Só pra brincar. Eu tenho que selecionar uma cor. Tá ligado? O vermelho. Que vai dobrar o meu dinheiro. Ou seja, 800 vai pra 1.600. Ou cinza. Que vai também, mano. Dobrar meu dinheiro. Vai ser igual vermelho. Tá ligado? Porém, é cinza. Ou o branco. Aí, meu amigo. Eu ganho 14x o valor que eu coloquei. Aqui, se cair no branco. Tecnicamente, você estourou no norte. Mas como eu gosto da cor vermelha. Bora iniciar na vermelha. Começou a girar, galera. Então, se cair no vermelho, eu dobro a minha grana. E se cair em outra cor, eu perdo tudo. Então, mano. Vai vermelho. Boa, galera. No vermelho. Ou seja, aqui ó. Minha grana aumentando, ó. Só duplicou a minha grana, ó. Tô agora com mais de 3.500 reais na conta. E a gente não vai parar por aí, galera. A gente vai jogar um outro jogo. Que é muito legal também na Blaze. Que é o jogo do Mines, galera. É esse jogo aqui, tá? Tá vendo que tem uns quadradinhos, galera? Ele é um campo minado, tecnicamente. Tá ligado? Você coloca aqui uma quantia. Eu vou colocar aqui, ó. Mil reais. Certo? E você escolhe o tanto de mina que você coloca. Quanto menos minas você coloca, mais fácil fica o jogo. Porém, menos dinheiro você ganha. Porém, quanto mais minas você coloca, mais difícil fica o jogo. Mas, mano. Cada acertada, você ganha muito mais grana. Eu sempre gosto de colocar 6 minas aqui. Que é mais fácil, mais tranquilo. O importante é tá ganhando. Então, vamos começar. E eu não posso cair em nenhuma mina. Senão, eu perdo toda a minha grana. Então, o primeiro já é seu diamante. Já ganhei uma grana. Ó, de mil reais que eu coloquei. Um diamante aqui, ó. Me valeu 228 reais. Ou seja, um diamante eu ganhei mais de 200 reais. Então, vamos agora pelo segundo diamante. E... Segundo diamante! Ó, já tô agora com 637 reais. Vou tentar dobrar a grana e já tá bom, galera. Porque tem minas aqui no meio. E... Terceiro diamante! Mano, acho que tá bom, galera. Ó, já tô com... Mano, eu tinha colocado 1.000. Tô com 2.215 reais. E tá bom demais, galera. Ó, vou retirar agora a grana. Retirei e ganhei. Olha onde estavam as minas, galera. Ó, a gente consegue ver agora, ó. Eu passei simplesmente do lado, mas só saiu o diamante. Galera, essa é a Blaze, tá ligado? Lembrando que pra ajudar vocês, galera, eu vou deixar meu código de boas-vindas aqui na descrição. Vai lá e clica. Esse aqui é meu código de boas-vindas. Vai lá. Que nesse código você ganha até 40 rodadas grátis. E nessas 40 rodadas grátis é pra você aprender ali a jogar. É grátis mesmo, tá ligado? Tá pagando nada. É ali, é só pra você treinar mesmo e ficar craque igual eu tô ficando. E você também pode ganhar até 1.000 reais, tá bom? E lembrando que a Blaze também tem suporte 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Ou seja, qualquer dúvida sobre algum jogo. Ah, como que eu jogo isso? Como que eu faço aquilo? Eles estão lá pra te ajudar nisso. Ou algum problema, né, mano? Alguma dúvida, alguma coisa. Eles estão lá pra te ajudar, tá bom? Galera, essa é a Blaze. Vai lá na descrição que a Blaze vai estar esperando vocês. Bora voltar pro vídeo. Pronto, galera. Voltamos. Seguinte. Ô, China. E esse daqui serve? China, vem ver. Vixe, eu nem sei. Um Lincoln? Meu pai. Você não conhece? Não adianta eu ter um carro que eu não conheço. Você nunca viu um Lincoln? Não. Posso te ver, mas eu não conheço. Não conheço não? Não. E esse aqui, China? Esse aí é igual aqui. Esse é igual aqui. Olha, já viu de longe que é igual. Esse é um Landau. Esse aqui também pega. Esse aí eu não vi. Aí, ó. Cordão. Esse não. Esse é da minha filha. Da sua filha? Esse não. Esse é por isso que ele tá coberto. É. Sua filha? É. Tá o meu? Papai. Papai, vem cá filhinha. Senta no meu colinho aqui. Papai. Eu quero mais. Vamos ver o Landau lá? Mostra lá. Eu vi que ele gosta de Landau, mano. Então eu vou dar um... O Landau pra ele. Vou dar um Landauzão pra ele. Se esse aqui for um Landau, eu vou apostar o que é errado. Se você adivinhar que carro é esse aqui, eu vou te dar alguma coisa. É um rabo de peixe. Olha. Ele acertou. Mas que carro? Que rabo de peixe? Tem um carro rabo de peixe que... Pelo que era da Ford. Da quebra-lé. Da quebra-lé. Quase. Vamos ver se vai... Mesmo assim, acho que você não vai adivinhar. Vamos ver. É... Eu não conheço. Não conheço. Mas é quebra-lé esse aí, não é? Não é. É um Oldsmobile. Serve esse? Esse aqui tá bom já, né? Esse tá bom, né? Esse tá bom, né? A traseira. A traseira é pra você tomar uma lá atrás. É muito grande, mano. É, mano. Eu dou um mês pra ele ferrojar no China lá. Olha o tamanho desse aqui. É grande. China, já andei nesse aqui. Legal. Olha aí, China. E aí, China? Esse você gostou, né? Esse é carro de burguês. Hã? Esse também é externo, hein? Externo. Quanto você quer nesse aqui? 670. Ah, China? Vai pra lá. Toma, mano. Vai. China, toma de fosca. Fural, China. Tchau. Porque eu não gosto. Eu não aguento a gasolina aqui dele. Motor 6 cilindro, rapaz. E esse aqui, então? Olha que coisa mais linda essa aí, ó. Praca preta. Bonita, hein, China? Olha aí, Kombi, Kombi, China. Kombi é legal, né, China? Eu sou muito ligado em Kombi, mas essa serve. Essa serve. Essa aqui é uma luxo, 78. Tudo original, de fato. Você gosta de Kombi? Não, eu não gosto. Mas pra mim, que estou procurando uma caminhonete agora. Aí, China. E mudou de repente, né, meu? Quando difundiu o câmbio da minha montanha. Da montanha, não. Da Tocuei. Daí me deixou de mudar essa. É choradeira, né, China? É só o Mack lá. Seu filho tem 40 motores aqui. Eu faço uma coisa pra você. Meu filho oferecia pra arrumar caminhonete pra mim. Eu não aceito. Por quê? Eu sou um cara, não sei se eu sou orgulhoso. Mas uma raçãozinha que o Renato leva. Você aceita, né? Aceita. Mas tem que fazer os boi pra mim? Não, ele tem que ajudar a criar, né? Não é só dar, tem que ajudar a criar. Eu não sei se eu sou. Mas eu tenho presente aquele boi pra vocês. Você não come 10 quilos de ração todo dia. 10 quilos, velho. Mas você tá fudido. Você tá bocado. Eu dou um balde de manhã. Ele quer no meio do dia. Eu tô cortando. Tá emagrecendo o boi agora. Ele tem que engordar. Não, mas é verdade. Foi do Renato. Ele entrou no cheiro também. Não, eu nunca imaginei que um bezerro lá podia comer 10 quilos de ração. Mas no final do ano vai valer a pena. O dia 25 de Natal tá aí. Não, mas eu não acho. E aí, vai o Fosca? Vai o Opala? Ó, Renato. Eu preferi uma caminhonete. Tá, então deixa eu te dar um fóssil. Posso te dar mais uma opção? Posso te dar mais uma opção? Eu tenho um carro que você vai gostar. Eu sei que você gosta. Eu tenho um carro que tem um porta-malas grande. Vai te servir. E é bom. 26 mil quilômetros de nada, único dono. Uma belina. Aí, China. Aí, ó. Placa preta e tudo. Muito bom. Zera, China. Único dono. 26 mil. É, olha essa belina, China. Olha essa belina, coisa mais linda. Eu tinha levado uma belina pra vocês, você não aceitou? É belina de médico ainda, ó. É branca. Igual do Genilson, sabe aqui, ó. Aí, ó. Vamos de foro. Igual do Genilson. Balançou, hein. Manual, nota fiscal, 26 mil quilômetros. Ó, China. Placa preta. Será que eu venho? Será que eu venho? Aí, ó. Quanto? Essa aí é cinquentinha. Cinquenta mil numa belina. Cinquenta mil numa belina. Cinquenta mil. Eu quero um negócio pra mim trabalhar. Eu não quero tanto pra passear, mas o carro quando tá bem... Mas e essa aqui? Dá pra você fazer uns dois, né? Um carro quando tá bem conservado, ele acaba montando lá. É de alguém da rua. Monta. Ele dispersa rápido demais, moço. Você tá doido. Ele viu o carro sassalado na rua. Ele viu o carro sassalado aqui, ó. É uma pessoa nada a ver. Não. Galera, fodeu, mano. Porque o China, ele mudou toda a opinião dele. O que aconteceu? Um carro dele lá quebrou e ele tá meio que no desespero que agora tá sem carro. Mas, mano, ele tem um monte de carro pra trabalhar lá. É só ele arrumar umas coisinhas básicas. E aí, eu queria dar um carro legal pra ele, sabe, mano? Não queria que ele pegasse. Tipo assim, um Fusca é legal, mano. Não queria que ele pegasse um Fusca, mano. Um Fusca é muito comum, né, cara? A gente brinca e tudo, mas sei lá, acontece... Não, acho que não. Eu queria dar um bagulho brabo pra ele. Algo legal, mano. Um bagulho impactante, né? Tom, mano. Galera, eu vou deixar ele dar mais uma olhada aqui na loja, mano. Vou deixar ele dar uma olhada. Mas, mano, o que que eu vou fazer, então, galera? Eu vou pegar um carro legal. Porque eu falei, eu vou comprar um carro legal pra ele, sabe? Vou pegar um Opala. Agora vai andar. Eu vou dar uma volta com ele. E vamos ver a reação dele, né, mano? Vai que, né, ô Jota? Vai que ele vai que impacta. Vai que amolece o coração dele. Vai que ele firma a opinião. Porque ele não tá firmando a opinião também. Ele firmou, já. Hã? Firmou? O quê? Vai lá, vai lá conversar com ele. Não, eu falo assim. É que os carros... Ele tem um 80 carros lá. É que um carro destravar dele meio que que quebrou a música cinética. Aí ele não usa. Ele anda, mas não tem arrumado. Não, ele quer um Opala ou uma vinica ou um bagulho. E eu tô esperando isso. Aí ele já mudou tudo. Já virou tudo. Não uns bagulho caro, né, mano? Sim. Muito novo. Até porque pro China, galera, não adianta dar um bagulho muito zero pra ele. Porque ele gosta de mexer nas coisas, é ou não é? E daqui a pouco ele abandona lá. Porque ele é acumulador, gente. É, acumulador muito. É, sim. Não tô falando mal dele, lógico. Ele é acumulador mesmo. Só defeito de quem gosta de coisa antiga. Sim, sim. Eu sou acumulador também. Tem esses carros bonitos aqui. Mas eu tenho um barracão cheio de lixo também. Pra goeira. Então ele é meio acumulador. Então às vezes ele vai usar um pouquinho, estraga o negócio. Ele fica com dó, encosta lá, fica lá o troço abandonado. É. Mas eu quero dar um bagulho pra ele mexer também, sabe? Tem que ser um bagulho assim meio que tipo não zero e não ruim também. Andando, operante, é um negócio diferente, eu acho. Sim. Mas eu tinha... Sabe o que eu fiz uma vez que eu andava desse? Não. Eu fiz oito cintos de segurança. Oito? E você andou com quantos dentro? Tinha oito. Oito? O guarda pegou. Daí eu falei, seu guarda, não tem que economizar como aqui. Aham. Daí eu fiz oito cintos. Daí o guarda concordou comigo. Eu falei, seu guarda, não é pra economizar como aqui. Tem oito cintos? Daí eu fiz oito cintos. Tá tudo amarrado aí. E tudo criança, né? Porque... É, criança e adulto. Porque criança também tem que... Daí eu fui tendo a parecida do norte. E o seno não tava errado de novo. O seno é foda mesmo. Aí você apresentou os oito cintos pra polícia e ele liberou o seno. Ah, liberou. Igual você apresentou os documentos lá que ele tinha. O chinê é foda, cara. Tem que aprender bastante pro chinê. Ele é o cara. Ele é um... Com oito cintos no carro. Ele é o cara. Ele é um MacGyver. O tempo que dá uma oito cintos. Eu vim do carro velho e já escutei tudo quanto é a história. Mas eu nunca tinha escutado. Oito cintos no carro. Do Nico. Duas famílias. Duas famílias. Quatro cada um. Enfim. É real. Pior que é real isso. Galera, aguarda então o próximo vídeo que eu vou pegar um carro que vai ser o carro do China, mano. Eu vou conquistar o China agora. Então aguarde o próximo vídeo que eu vou comprar o Escalhar nessa semana. Amanhã. Amanhã o Escalhar é meu. Então aguarde o próximo vídeo, tá? Ô, China. Nós vai dar um rolê no seu próximo carro. Pode ser? Pode. Não vem com esse bagulho de carro de trabalho, não. Que nós vai arrumar aqui o seu carro de trabalho lá e vai ficar tudo certo. Eu quero te dar um carro pra você dar um rolê com a patroa. Tá bom? Pra você se divertir, pra você sair sozinho. Diz que tem uma churrascaria lá que chama Pera lá. Pra pôr oito cintos no carro e sair rolê com a família ainda. Isso. Tá bom? Tá bom, China? Tá. Você dá uns perdidos na mulher? Não, não faz isso. Ele é o cara correto. Não é igual o Jota. Tá, igual você. Que? Igual você. Eu sou... Você, aham. Vamos defender ele agora. Ele tá firmeza. É o quê? Você tá vagabundo. Eu não. Mas ele agora... Sabe que numa puladinha pode levar um desse aqui, né? Como o quê? A mulher descobre e ó... Que? O quê? Ele falou que numa puladinha de cerca, ó. Dá uma manguada que eu fiz. Qual que é? Como é que dá uma puladinha aqui? Que que é isso, China? Ué, quando tem uma mulher, você vai dar uma puladinha de cerca. Mulher descobre. O quê que você... Você vai levar uma pinha rata. Ô, Jota. Eu vou ter que fazer, cara. Eu não tô aguentando de hora que ele chegou. Não dá, cara. Deixa eu puxar esse... Esse suspensório dele sortar. Não dá, cara. Não dá, não dá, sério. Não dá. Gostou? Gostou, China? Pode ser? Não é pra mim isso aí. É sim, China. Acredito nos seus sonhos. Então é isso, mano. Vamos pro próximo vídeo que agora eu vou fazer ele se apaixonar. Mano, e o China? O China? É o China. Não é um personagem. Ele... Gravar um vídeo com o China é um vídeo que você não sabe onde vai dar. Mas eu vou dar um carro legal pra ele. Mas assim... Eu não vou dar um carro muito zero, zero CP. Porque ele tem que mexer. Ele não quer também. Nem eu ajudo ele a mexer. Ele não quer também. Eu me proponho a nós mexer no carro junto. Você vai ver. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Que o carro que eu vou dar pra ele com certeza vai ser um Opala nervosão. Segundo. Tchau. Tchau.